Existem muitas razões para um jogo vender mal, flopar, pode ser as vezes justamente porque o jogo não era interessante, não era tão bom, ou as vezes porque ele lançou em situações adversas, em datas ruins e por aí vai. Mas vale a gente lembrar que muitos jogos que floparam ou que eles floparam por serem ruins, nem tudo é perdido e as vezes alguns jogos tem coisas boas. E vamos falar disso, de jogos que floparam barra ruins, mas que tinham coisas boas nele, sabe? Então a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e vamos falar desses jogos. Você já ouviu falar desse jogo Trespasser? Ele é um jogo que vendeu bem mal, ele vendeu mais ou menos 50 mil unidades apenas e ele era um jogo que se passava no mesmo universo de Jurassic World, Jurassic Park, e era uma continuação ao filme The Lost World Jurassic Park e ele tomava alguns anos ali depois dos eventos do filme onde você controlava uma personagem nesse mundo aí. Vocês estão vendo a gameplay desse jogo? Para um jogo de 98 vocês veem que graficamente ele é um jogo até bem bonito, né? Inclusive foi esse um dos pontos fracos do jogo, porque mesmo as máquinas mais potentes da época penavam para rodar esse jogo, ele não rodava muito bem. Apesar dos gráficos bonitos, ele não era tão otimizado assim. E ainda tem essa mão molenga que era bizarro na época. Só que embora esse jogo tenha flopado e não seja um grande jogo, devido aos problemas, problemas de bugs, ou do jogo ser um tanto frustrante até, ele é um jogo até um tanto considerado revolucionário, simplesmente por causa da sua poderosa engine. Esse jogo ele deixou um legado tão absurdo no conceito de física de um jogo, que ele não é tão lembrado porque ele vendeu mal, né? Mas de fato ele é muito importante por causa disso. Ele é reconhecido por ser o primeiro jogo a incorporar uma física numa engine totalmente feita, totalmente feita de uma física, sabe? Sabe aqueles ragdolls, aquelas físicas de corpo quando caem no chão ali, por exemplo, nos jogos? Então, basicamente ele foi o primeiro jogo a implementar isso. E outro jogo que eu acho que todo mundo fala muito bem da física é Half-Life 2. E o próprio criador da Valve falou que o Trespasser foi influente nas físicas de Half-Life 2. Então, esse jogo ele basicamente influenciou nas físicas que a gente teve nos próximos anos e que revolucionou muita coisa nas físicas dos jogos, cara. É muito curioso porque o jogo flopou muito, mas ele foi absolutamente revolucionário na questão de físicas por causa da sua poderosa engine. Alguns na época, inclusive, reclamaram da física do jogo. Pelo fato de ela ser um tanto realista demais, isso frustrava alguns jogadores. Mas, sem sombra de dúvidas, isso é algo absurdamente incrível dentro desse jogo. Não tem pra onde fugir. Alien Resurrection É um jogo que veio a partir do filme do próprio Alien Resurrection, que lançou pro Playstation 1. Mas esse jogo foi uma série de probleminhas. Mas que existe uma coisa nele que é absurda nos dias de hoje e até cômico na época. O jogo primeiro, que ele ficou preso em um desenvolvimento conturbado por vários anos. E aí, que ele só lançou em 2000. O outro problema é que ele lançou pro Playstation 1 e, tipo, já tinha o Playstation 2 no mercado. E ele acabou ficando esquecido, em parte, por causa disso também. O jogo, ele tomava ali o mesmo rumo do filme. Era exatamente o mesmo filme. Era feito pra vender, né, junto com o filme. Só que ele acabou saindo meses depois, porque ele teve realmente sérios problemas de desenvolvimento. Ele era um jogo de FPS, e isso é muito importante, tá? Com elementos de survival horror, e você tinha vários levels e tal. Esse jogo, ele foi criticado por algumas coisas, né? Primeiro, porque eles falaram que a dificuldade era um pouco injusta do jogo. E tinha alguns probleminhas e tal de gráficos e etc. Só que o mais bizarro de tudo é que ele foi criticado pelo que é o ponto positivo dele, véi. O que acontece? Na GameSpot, eles fizeram uma review na época. Falando que a dificuldade estava atrelhada ao controle do jogo, que era quase injogável. E esse controle do jogo, que era quase injogável, fazia o jogo ter sua diversão cortada. A diversão do jogo acabava por causa desses controles. Mas, olha que curioso. Né? Nos jogos lá dos anos 2000, do Playstation 1, Playstation 2 também. A gente controlava o personagem e mirava o personagem com o mesmo analógico. Então, você não conseguia, tipo, andar e mirar ao mesmo tempo. É muito difícil você fazer isso. Isso é uma das coisas que mais me irritam em jogos antigos. Que tenha uma mira ou algo do tipo. É esse controle, porque você precisa controlar tudo no mesmo analógico. E a crítica da GameSpot foi por causa disso. Porque o analógico da esquerda fazia o personagem se mover. E o analógico da direita fazia ele girar a câmera e mirar. E essa crítica, falando que deixava horrível o jogo e tal. É justamente a base de todo o FPS nos controles do dia de hoje. Esse é considerado o primeiro jogo a trazer as mecânicas modernas de FPS nos consoles que temos nos dias de hoje. E isso foi criticado na época. É muito cômico. Então, sim. Embora ele seja um jogo ok e tal. Esses controles dele, você se sente muito atual jogando. E, cara, qualquer jogo do Playstation 1 que você vai jogar que tenha mira, velho. E você se frustra. E o Alien não é tão assim. Porque o controle dele é algo muito bem datado. E muito bom. Embora, na época, talvez não seja pelo costume das pessoas. Vampire The Masquerade Blue Lines é um jogo... Um dos RPGs aí, talvez, mais adorados pelos amantes desse gênero. O Vampire The Masquerade, ele é baseado no RPG de mesa. E aqui ele foi muito elogiado simplesmente pela sua história, pelo universo que ele criou. Pelo impacto das escolhas no próprio jogo. Ou liberdade de escolhas de clãs de vampiros, etc. E esse daí é um dos maiores pontos positivos desse jogo. Essa liberdade de um RPG já em 2004. Mas esse jogo ele flopou por alguns vários motivos. O primeiro motivo foi pelo fato de que o jogo ele era extremamente problemático na questão de performance e bugs. Ele foi feito por uma empresa que era a Troika ali, muito pequena. O que custou muito a qualidade do jogo. Tanto que a empresa ali, ela acabou demitindo vários funcionários ali. E não conseguiu nem atualizar o jogo normalmente. E isso acabou ficando por parte dos fãs que foram lançando patches e mais patches. Pra deixar o jogo no string, se ele funcionar muito melhor. Inclusive esse é um dos jogos que foi salvo pelos fãs de uma forma incrível, cara. Os fãs abraçaram esse jogo maravilhosamente. Mas isso era um problema dele, de fato. A sua performance, isso impactou nas vendas. E segundo, é que ele lançou basicamente no mesmo dia que o Half-Life 2. E no dia seguinte, simplesmente lançou Metal Gear Solid 3. Tipo, dois joguinhos pequenininhos, né? Claro. Então, óbvio que isso impactou muito nas vendas desse jogo. Mas esse jogo tem, sim, enormes pontos positivos. Apesar do seu flop. E não é um jogo ruim. Ainda mais com o patch usado de fãs. Outro jogo que vendeu muito mal. E parte disso também é porque ele era tão ambicioso que gastaram tanto nesse jogo. É o Shenmue. O Shenmue, cara. Assim, dá só pra brincar, assim. Basicamente, GTA e Red Dead Redemption. Então, em parte, são o que são por causa de Shenmue. É só esse o legado do jogo, tá ligado? Embora o Shenmue, ele tem um ritmo um tanto mais lento. De rotininha. De vida de cotidiano ali. Ele é um jogo que, né? Lançou em meio também a tantos projetos grandes. E acabou não vendendo tão bem. Não sendo um jogo pra todo mundo e tal. E o 1 e o 2, eles gastaram uma quantia de grana absurda. E o retorno foi muito baixo. Então, ele é considerado, sim, um flop. Porque ele não atingiu as expectativas do desenvolvedor. Só que, cara. O Shenmue, ele foi o primeiro. Um dos primeiros jogos. A implementar uma rotina viva numa cidade. Onde você precisava. Opa, tal NPC vai aparecer ali tal hora. A gente precisa lá tal hora. Precisa fazer esse minigame tal hora. Tudo era uma rotina. O que deixava o jogo extremamente vivo. E a gente sabe que hoje. Uma das coisas mais, tipo, vangloriadas. Sei lá. A realidade é o Redemption 2. É a incrível rotina que os NPCs têm. E como o mundo gira de forma viva. E isso aí foi feito nos anos 2000. Que o Shenmue, basicamente, isso moldou muito os jogos de mundo aberto pra frente. Então, é outro jogo que flopou. E tem, tipo, uma coisa muito boa. Esse esquema de rotina dele era maravilhoso. E isso deixou legado pra gerações. E acabou impactando um dos gêneros mais populares de jogos de hoje em dia. Que são os jogos de mundo aberto. Essa rotina é algo que eu gosto muito em jogos que se propõe a ser mais imersivo. E isso partiu muito do Shenmue, cara. E pra finalizarmos, nós temos ele. Um jogo que, nossa, eu tenho raiva até hoje disso. Porque é um baita de um potencial desperdiçado. Que é o Anthem. O Anthem, né, ele é um jogo que vendeu mal, flopou. E tudo por causa de má decisão de engravatar da EA lá do topo pra lançar o jogo. Por que, cara? Eu arrisco a dizer ainda que se o Anthem fosse um jogo bem planejado, lançado do seu tempo. Ele seria um concorrente direto ou à altura do Destiny. Que é, basicamente, absurdo em número de jogadores. O Anthem tinha como ponto positivo, né, e tinha como bom. A sua mecânica dos mechas, que eu já até esqueci o nome desses mechas. E o sistema de combate de voo do jogo era um negócio muito bom. O voo, a forma de você atirar ali. E cada boneco que você tinha, né, cada mecha que você tinha diferente. Era uma mecânica que pra mim aquilo funcionava, era gostoso de jogar. Mas, isso foi sucateado pela progressão do jogo, que era extremamente enjoativa. E não só essa gameplay boa e gostosinha de você voar pelo mapa e tal. Ela não se supriu, ela não conseguiu se manter apenas com isso. E o jogo não conseguiu trazer conteúdos a tempo do seu lançamento. Ele ficou muito tempo parado e acabou que a EA abandonou o jogo. Eu tenho muita frustração, porque o Anthem tinha um sistema de voo e de combate muito legal. Era um negócio, mesmo feito às pressas, porque se você for ver a história, foi um negócio muito ruchado. Eles apresentaram essa mecânica de voo, tipo, em cima da hora, pros caras lá de cima da EA. E foi bem recebido, muito bem recebido. É uma pena, né, porque é um dos jogos pra mim que teve mais potencial desperdiçado da história, quase. Porque, cara, esse jogo poderia ser absurdo com a quantidade de conteúdo dele. Às vezes eu tenho até vontade de voltar a jogar, mas eu falo, mano, você não vai me levar a lugar nenhum voltar pra esse jogo, porque ele não tem nada, sabe? É, bizonho e triste demais. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.